Primeiramente, Celina, bom dia. Como é que estão os trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde? Bom dia, Uélito. Bom dia aos ouvintes da Colina do Vale. Estamos aí, né, Uélito? Bastante atarefados, mas está caminhando a saúde do município, caminha. Bastante dificuldades, mas a gente está vencendo todos, né? Certo. Sabemos que você tirou alguns dias aí de férias, agora já retornou ao trabalho normal, esteve em Brasília também no gabinete o deputado André Vargas, buscando também recursos aqui para a nossa saúde, né? Então, tem recados importantes para a comunidade, né, Celina? Sim, a viagem para Brasília foi muito proveitosa. Estive com o deputado federal André Vargas, também estive no Ministério da Saúde, fazendo várias reivindicações para o município. A gente está no aguardo, né, das respostas, mas foi bem proveitosa mesmo. Hoje mesmo estamos também, Uélito, com a reunião de hipertenso, né, lá da equipe 2. A gente acabei de chegar de lá, então, no mês de julho, nós não tivemos a reunião de hipertenso. Hoje já iniciamos novamente esse trabalho. E, assim, as coisas estão caminhando, né? É a nossa unidade básica de saúde da Vila Roma, eles entregam hoje, né, a gente já vai estar lá se preparando para a mudança, que houve, assim, um grande tanto transtorno com aquela ampliação que está na fase conclusiva. A gente teve que embolar, né, trazer a equipe 2 para a clínica da mulher, onde ficou duas equipes, ficou, assim, um pouco meio tumultuado. A gente espera que nas próximas semanas já normaliza, né, cada equipe ficará na sua unidade. E, assim, a gente poderá dar um atendimento de mais qualidade para a população ali da Vila Roma, dessa outra região da nossa cidade. A ampliação do posto, ele ficou muito bom, né? É, ficou muito boa, né, bonita, né, e ali a gente vai ter condições de dar um atendimento de mais qualidade para a nossa população. Você tem realizada a inauguração daqui, inclusive? Sim, eu acredito que sim. O prefeito está em viagem, né, para Curitiba. Chegando, a gente já vai estar organizando já, né, a inauguração. Mas hoje a gente já começa a limpeza lá, né, da unidade, para a gente já começar o atendimento, né, para desafogar um pouquinho ali na clínica da mulher, que está meio que tumultuado, duas equipes, né, aí fica dois médicos e aquele tumulto, né, a população fica meia, né, assim. Então, com esse atendimento daquela ampliação, a gente vai ter condições de dar um atendimento de bem mais qualidade para a nossa população. Recentemente eu estive participando junto com vocês de um trabalho, de uma palestra com os agentes de saúde, todos os profissionais de saúde, enfermeiros ali na, realizada ali na Academia da Terceira Idade, não, ali no Salão da Terceira Idade, né. E esse trabalho, essas palestras, você vê que isso é realizado constantemente, Serena? Sim, é uma, isso aí começou já há dois anos, né, é um programa estadual, né, onde hoje se trabalha em redes, né. Então, nós temos, assim, uma série de capacitação, todos os municípios, né, tem, está tendo, assim, uma série de capacitação, a gente se reúne, né, a 16ª Regional de Saúde vem para os municípios para estar, nos estar capacitando a equipe, é claro, para dar mais um atendimento de qualidade para a nossa população. Isso também, as informações, assim como a educação, outros setores, é, tem a sua educação permanente, a saúde também tem a educação permanente que nós chamamos. E isso vem, é contribuir, né, para que os profissionais de saúde, é, seja qualificado para dar um atendimento de muito mais qualidade à nossa população. O atendimento dessa população tem sido realizado, tanto na Clínica da Mulher, quanto ali no Hospital Municipal e agora também na Vila Ronda. Sim, agora já vamos voltar novamente ao atendimento na Vila Ronda. A gente sabe que a Secretaria de Saúde não é uma secretaria fácil, né, a gente sempre enfrenta dificuldades, mas a equipe toda tem se empenhado, se dedicado e se esforçado ao máximo para atender a população em primeiro lugar, né, Sérgio? Sim, a equipe de saúde é uma equipe boa, né, todo mundo contribui e por isso que as coisas caminham, né, a gente tem o total apoio e autonomia do nosso prefeito, do executivo, né, e também, assim, a equipe é bem comprometida, né, claro que não é 100%, né, a gente sempre fala, mas, assim, a equipe é boa, é bem comprometida e o trabalho continua, mas a tendência é melhorar. Agora, Selena, tem um trabalho que muita gente não sabe, mas é realizado pela Secretaria de Saúde, que são os atendimentos através do Programa Saúde da Família, as equipes, né, que se deslocam até as unidades rurais, até a zona rural, para atender as pessoas e esse trabalho continua sendo realizado, né? Sim, são três equipes, o município é dividido por três equipes, né, temos a equipe 1, que abrange a Clínica da Mulher, essa aula da cidade, temos a equipe 2, que é a unidade básica de saúde lá da Vila Roma, e temos a equipe da zona rural, que faz o atendimento, né, com o enfermeiro, auxiliar, né, que dão o atendimento à população. E também os médicos fazem as visitas, né, nós temos a terça, quarta e quinta de manhã, os médicos fazem as visitas nos domicílios. Aqueles casos mais críticos, que a pessoa não pode vir até as unidades ou o hospital, a gente faz esse atendimento, o médico vai na casa e faz esse atendimento. Uma coisa assim também que o município já está conquistando, nós fizemos o projeto NASF, né, que foi aprovado, a gente está no aguardo do Ministério, está repassando recursos, para a gente estar contratando também mais profissionais na área de saúde, para verem apoiar a equipe do PSF. A gente vai estar contratando também fisioterapeuta, né, com um dos outros profissionais, para estar fazendo o atendimento no PSF nas residências. Aquelas pessoas que têm dificuldade de vir até, deslocar de suas casas, para vir até na secretaria, onde funciona a sala de fisioterapia do município. Certo. Celina, a campanha de vacinação, outro tema muito importante hoje da nossa entrevista, sendo realizada a partir desse sábado, é muito importante os pais ficarem atentos, né? Sim, nesse dia 24, no próximo sábado, nós teremos a campanha de multivacinação. Essa campanha vai atingir todas as vacinas. Então, a gente está convocando, né, pedindo aos pais que tragam seus filhos de 0 a 5 anos, na clínica da mulher, das 8 às 17 horas, com a carteirinha, para a gente estar realizando a sua vacinação. Importante não esquecer da carteirinha. É importante não esquecer da carteirinha, porque de repente tem uma vacina atrasada, a gente já pega e vai fazer essa vacina. Então, é importante que todos os pais tragam seus filhos de 0 a 5 anos, com a carteirinha, lá na antiga clínica da mulher, para a gente estar realizando a vacina, né? E atualizando a carteirinha. Certo. Celina, quero agradecer aqui a sua participação, parabenizar o trabalho que você vem desenvolvendo frente à Secretaria de Saúde, e deixar à disposição aqui os microfones da Rádio Colina para algo mais que você queira destacar aqui os ouvintes da Rádio da Cidade de Boas Ocas e região. O Hélice, eu queria aproveitar também, não sei se você me permite, a saúde também está mobilizando para um atendimento ao homem. Que importante. Hoje, o mês de agosto, é considerado o mês azul. Nós tivemos, em outubro do ano passado, o mês cor-de-rosa, que é o atendimento à mulher. Então, há uma grande preocupação da saúde, no momento, assim, porque a mulher, ela se previne e o homem não. Então, a gente teve, assim, uma... Nós estamos com uma pesquisa, né, do estado do Paraná, né, onde que 90,5% dos homens morrem de doenças, de violências, e 81,7% morrem de acidentes. Então, nós chamamos de mortes externas. É um grande número. E foi, assim, assustador, porque a 16ª regional, da qual nós fazemos parte, ganhou do Paraná. Na região, no Paraná, a 16ª regional, é a mais alta em todo o Paraná. Então, a gente está fazendo uma mobilização, né, e vamos fazer um trabalho, e, assim, com os homens também. Então, no dia 26, agora, de agosto, nós teremos uma... já uma reunião às 7 da noite. Hoje, a gente está convidando todos os homens, principalmente de 20 a 49 anos, que venham participar dessa reunião, desse trabalho que estamos iniciando com a saúde do homem. Porque, assim, depois de vários estudos, né, viram que por que a mulher vive mais. Hoje, né, a expectativa da mulher de vida é muito maior do que do homem. Mas aí chegamos numa conclusão que a mulher se previne e o homem não. Então, a gente está começando e iniciando esse trabalho. A gente vai realizar, no dia 26, essa reunião. Tudo indica que será na sala de reuniões do Sulão Paruquial. A gente vai estar convidando a população através da Rádio Colina, que tem nos ajudado muito a divulgar nosso trabalho e fazer a convocação, o convite da população. Também a motinha vai estar passando. A gente já escolheu nesse horário, porque o homem geralmente não quer faltar por conta, né, de cuidar. Então, a gente vai iniciar esse trabalho agora já no dia 26 de agosto. E, assim, porque é uma grande preocupação. Por exemplo, a falta do homem num lar, né, desestrutura uma família. E se o homem prevenir, ele também poderá vir a viver igual ou até mais que a mulher também. Então, a gente vai iniciar a saúde do município. Vai iniciar esse trabalho agora no dia 26. A gente vai estar avisando mais a população. E já quero deixar o convite para o dia 26, às 7 horas da noite. Vamos confirmar o local. E a gente vai estar passando para a população. E eu conto com a divulgação da Colina do Vale. Com certeza. Algo mais que a disposição, Celina. Eu quero me colocar novamente à disposição da população. A gente está aí disponível 24 horas, né, para atendimento à população. E qualquer dúvida, qualquer, tiver alguma sugestão, crítica, pode vir estar conversando com a gente, que a gente vai estar ouvindo e atendendo a população. E eu quero, mais uma vez, agradecer, né, a Colina do Vale, que tem acompanhado o nosso trabalho. E dando suporte também, né, de estar, apesar de ter uma equipe do PSF que visita as casas, mas é importante o meio de comunicação trabalhar conosco, né. Então, eu agradeço mesmo a colaboração de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.